De assunto agora, a Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura divulgou hoje a lista de embarcações que estão aptas a fazer a captura da tainha na safra industrial desse ano. A publicação foi feita no Diário Oficial desta segunda-feira e traz a relação das embarcações aptas para a captura da pesca da tainha em 2019. Do total de inscritos, 41 embarcações estão aptas, 19 são de Itajaí. A quantidade de barcos para a captura da tainha ainda pode aumentar. É que outras 26 embarcações não atenderam aos critérios da normativa publicada em maio desse ano. Os proprietários têm três dias a contar da data da publicação para recorrer e apresentar a documentação exigida. A quantidade de embarcações foi acordada no ano passado entre os representantes da pesca e o governo federal. Não é que saíram 41 hoje. A gente sabe que 41 está ok com documentação. Agora tem as demais que estão pendentes que possam somar para que possamos na semana que vem estabelecer quem são os barcos para ser contemplados. Para 2019, o governo liberou a captura de 1.196 toneladas para a frota de emale anilhado em Santa Catarina. Segundo o coordenador de cerco do Sindicato dos Armadores e das indústrias de pesca de Itajaí, estudos poderiam flexibilizar a quantidade a ser pescada sem agredir o meio ambiente. Nós dependemos muito da questão de estudo. O estudo parte da gente. Nós temos que mostrar que temos peixe. A gente fala que tem peixe, mas a questão da academia fala que não se sabe se tem peixe. Então, essas questões que eu acho, o achismo, prejudica o setor. Esse ano, a quantidade de tainhas capturadas será feita pelo CIS Tainha. O sistema é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura que insere dados sobre mapas de bordo, mapas de produção e formulários de entrada do pescado. O sistema substitui o tainômetro, feito pela ONG Oceania e cedido ao governo federal.